Estamos aqui na Escola de Gestão Penitenciária do Maranhão e vamos conversar nesse momento com o meritista do juiz de direito, Dr. Roberto de Paula, que está fazendo parte do curso de formação continuada a servidores penitenciários. E o Dr. Roberto de Paula acabou de proferir uma palestra com o título Instituto da Pena, a evolução e a aplicabilidade. Qual o principal objetivo dessa palestra aqui na Escola de Gestão para esses servidores que fazem parte do sistema penitenciário do Maranhão? Olha, a principal reflexão que trouxemos é de que a prisão, na verdade, se constitui no maior fracasso da justiça penal. É uma tese que um estudioso chamado Michel Foucault, do século XIX, sustentava essa tese que está muito presente. É de que a prisão só aumenta a violência, aumenta a reincidência, cria um pacto de solidariedade entre quem está preso com comprometimento futuro, estigmatiza o preso, traz um grau de dificuldade muito grande para o familiar do preso. Então, a tese que a gente defende é o seguinte, a prisão só deveria ocorrer por aquelas hipóteses de crimes mais graves, como ocorre na Europa. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, só perto dos Estados Unidos, Rússia e China. E nesses países, nós temos uma reincidência acima de 70%. Então, demonstra que o Instituto da Pena é um instituto falido. Ela deveria ser aplicada, então, somente para aqueles crimes mais graves. Então, esta foi a principal reflexão que trouxemos. O processo de evolução não existe. Existe o processo de involução. A prisão fracassou. Meritíssimo, à luz da justiça, como é que se analisa o sistema prisional brasileiro, uma vez que é sabido por todos nós que é um sistema falido? Quais seriam as medidas emergenciais para resolver a crise no sistema prisional, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil? Primeiro, uma mudança de mentalidade, por parte dos operadores do direito, no sentido de só levar o cárcere, só levar-se ao cárcere aqueles que, porventura, cometessem crimes mais graves. Mas caso se mantivesse essa tese, de que não, tem que se punir, tem que se prender, que sejam construídas imediatamente pequenas unidades prisionais nos municípios. Não dá para construir todos os municípios, pelo menos nas comarcas do interior. E unidades de alvenaria? O DEPEN precisa mudar essa concepção que ele tem de construir unidades como se verdadeiras fortalezas fossem. Então, isso precisa ser urgentemente cuidado. E o que diz respeito à ressocialização dos presídios? Olha, não há ressocialização. Se você observar, no Brasil todo, menos de 10% dos presos trabalham. O trabalho é um dos institutos mais importantes que tem na LEP. É um dos institutos mais importantes que tem para a recuperação do preso. Aqui no Maranhão mesmo, talvez no máximo 7%. E a legislação, a lei de execução penal, estabelece o trabalho como direito do preso. Além de fazer com que ele possa se recuperar, tem também o resgate com relação à pena. A cada 3 dias de trabalhado, ele tem um dia descontado na pena. Quanto à superlotação? Quanto à superlotação, o que precisa ser feito é concessão de liberdade para aqueles nas hipóteses de crimes menos graves e a urgência na conclusão das obras que estão em andamento. O mutirão de remissão de pena ajudaria de alguma forma? O mutirão é sempre importante, porque o mutirão faz com que haja uma rapidez na reanálise dos processos. Então, o mutirão acaba sempre ajudando. Mas é uma medida paliativa. Precisa que haja uma descentralização do sistema, com construção de pequenas unidades nas comarcas, para que o preso possa ficar perto do juiz, do promotor, do pastor, da família e da sociedade onde ele cometeu o delito. Com isso, nós evitaremos que os presos sejam colocados, sejam amontoados. A falência do sistema prisional no Brasil não seria devida à falta de políticas públicas por parte do governo federal? Também. Eu digo que o fator principal é este. Nós temos uma má distribuição de renda. A renda hoje é concentrada na mão de poucos, a miséria é distribuída na mão de muitos. Nós temos o fator corrupção, que eu acho que nós conseguíssemos combater a corrupção. Consequentemente, nós teríamos melhor distribuição de renda e, por via de consequência, nós teríamos uma violência bem menor. Miritismo, o senhor teria mais alguma coisa a informar? Só agradecer esse espaço e um abraço a todos. Conversamos com o doutor Roberto de Paula, meritista juiz de direito da Escola de Gestão Penitenciária do Maranhão para o SJ Notícias, informou o Stenio Jones.